Um beijo para todo mundo que está acompanhando aqui essa edição do nosso programa da comunidade, o agora, depois de um fim de semana, efusivo, alegre, depois de um fim de semana com muito samba de rua, carnaval de rua, samba de rua, pessoal, a volta do samba foi demais, gente. Foi um espetáculo. Todo samba que eu tinha eu gastei no sábado. Foi um contêiner maior que o normal para eu conseguir sambar um contêiner inteiro, né? Porque a pessoa vai sambando de ré, aí vira para o outro lado, samba, tira a diferença, samba de ré. É uma onda. Foi espetacular sábado lá na Banda da Bica. Você que estava lá e acompanhou a gente tanto ao vivo, que a gente teve transmissão de uma hora aqui pela TV em Tempo, pela programação do SBT Amazonas. Também fizemos a programação ao vivo lá pelo Facebook. Ronaldo trabalhou horrores também, bichinho. Está aqui, Ronaldinho, querido. Coraçõezinhos para vocês, focando assim. Um grande abraço para toda a equipe, mais de 100 colaboradores, para poder fazer o primeiro carnaval de rua da TV em Tempo acontecer. Foi um sucesso! Foi uma coisa linda. Todo mundo acompanhando a programação, todo mundo fazendo bonito e fazendo acontecer. primeiro carnaval de rua da TV em Tempo. E você que está aí do outro lado não pode perder, porque sábado que vem tem mais. Quer saber do que a gente está falando? Quer saber como é que foi toda essa animação, toda essa arrumação, para poder fazer acontecer a primeira transmissão do carnaval de rua da TV em Tempo? Vamos ver que a gente preparou uma matéria especial para você. Põe no ar para mim! SDT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Foram quase sete horas para montar a cabine de transmissão. Do lado de fora não dá para ver muita coisa, mas aqui dentro é o mundo. Essa é a equipe técnica responsável pela transmissão. Foram eles que ajustaram as imagens, áudios, equipamentos e muitas outras coisas. Para que tudo chegasse da melhor maneira aí na sua tela. Nós estamos por trás da cabine e é daqui que tudo vai acontecer. É daqui que vai acontecer a transmissão. Agora vamos ver o que eles estão fazendo agora. Olha só! A gente está fazendo a decoração da cabine. É um trabalho que a gente está desenvolvendo. A TV em Tempo, mais uma vez, entrando no carnaval. O carnaval de rua. Isso vai partir agora do nosso calendário. Então a diretoria acreditou no projeto da gente. Todo mundo envolvido, mais de 100 colaboradores envolvidos direto e indiretamente. Esse foi o primeiro ano que a emissora transmitiu uma banda de rua. Um momento marcante para a TV em Tempo. Já que esse é um passo que garante um lugar no SBT Folia. Onde o Brasil todo vai poder sentir um pouco do carnaval amazonense. E a ideia é que a gente entre no projeto do SBT Folia, nessa nova década, fazendo parte das transmissões do carnaval de rua que acontece ao longo das principais capitais de todo o Brasil. Bom, a TV em Tempo é a TV da comunidade amazonense. Ela tem que se envolver nos eventos culturais do povo do Amazonas. Então a nossa equipe está imbuída a levar o melhor do carnaval para todos os amazonenses. E às 19h30, tudo começou. Foram quase duas horas de transmissão. Com os apresentadores Márcio Paz Barreto e Márcia Lasmar. No estúdio, entrevistas sobre segurança, moda e até sobre a história da banda. Além das entrevistas, nossos repórteres que estavam no meio dos folhões também interagiam com os apresentadores. E não dava para deixar de ser contagiado com toda essa magia do carnaval. É o intervalo e agora nós vamos invadir aqui esse estúdio móvel e conversar com esses dois maravilhosos aqui. Márcia e o Márcio, vem cá, Márcio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Olha, como é que está para vocês? Como é que foi toda essa transmissão? Aê! Estou toda surda. É a magia do carnaval. Uma transmissão histórica que a gente está fazendo hoje. Muito bacana essa energia que a gente está recebendo e o carinho dos folhões aqui da Banda da Bica. E o que a gente percebeu foi que as pessoas vieram mesmo com alegria, com vontade de brincar o carnaval de rua. Até porque é a primeira vez que eu me lembre que se faz uma transmissão como essa para um carnaval repleto de folhões. E aí, Márcio, como é que você achou toda essa festa aqui com a gente? Animadíssima! Eu queria que estivesse todo dia, Samara. Me diverti horrores. Eu nunca pensei que eu possa curtir tanto o carnaval quando eu curti. Nessa uma hora que a gente ficou de transmissão ao vivo, mas a gente sabe que você, por exemplo, está desde o dia todo. Nossa equipe toda está o dia todo hoje, sábado, para poder levar a informação para você, mostrar o que é o carnaval de rua e como é animado o carnaval de rua, como é espetacular. Joga, joga, joga! Aê! Carnaval de rua, bebê! Sábado que vem tem mais, não é, Márcio? A gente vai ir de novo trazendo muita informação. Sábado que vem tem mais. Chacal, minó, não está consigo, tudo enorme. Sábado que vem tem mais. Tem banda de educandos e vai bombar. Vai ser melhor ainda. Agora está instalada essa tradição de ter carnaval de rua com TV em tempo. SBT Folia TV em tempo Carnaval de Rua 2020. Para alguns, a 10 de julho foi a escolha certa. Porque a banda da Bica está no coração do povo amazonense. A Bica, ela vem do povo. E o que vem do povo não morre. Isso é década de 80, a banda da Bica tem milhares de pessoas. E na década, com a atenção, não poderia ser diferente. A rua 10 de julho ficou exatamente assim. Moçada. Você sempre vem na banda da Bica? Todo ano eu venho na banda da Bica. Sim. É legal, é agitado, é um destral. Mas não acaba por aqui não, viu? No próximo sábado, você vai poder acompanhar a folia que vai acontecer na Zona Sul. A TV em tempo vai transmitir o Carnaval do Educandos. E você não pode perder. SBT Amazonas Folia. TV em tempo Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. E você vai perder, é claro que não vai perder. Ninguém vai perder, eu não vou perder. Ninguém da equipe vai perder. Familiar, todo mundo vai estar, todo mundo unido lá na Banda do Educandos. Mas antes disso, vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre a Banda da Bica. Você sabe como tudo começou? Como é que a banda começou? Quer saber qual é a história da Banda da Bica? Essa banda que é tradicional no Carnaval de Rua amazonense e que já tem anos, décadas. Vamos saber na reportagem da Samara Maciel e do repórter cinematográfico Luiz Fernandes. Vamos lá. SBT Amazonas Folia. Tem tempo. Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. A Banda da Bica faz parte da história do Carnaval manauense. Se destacou por ser um dos primeiros a criar o Carnaval de Rua de Manaus. E não é difícil encontrar alguém que seja apaixonado pela Bica. Um pé com a banda. Todo ano eu estou na banda. Uma banda que mexe com a Amazônia, com Manaus. Faz parte da história da Bica. Faz parte da história de Manaus. Conquistou todo mundo. Conquistou o amazonense. Tudo começou com um grupo de amigos que se reunia para beber e discutir política bem aqui, no bar do Armando. E em 1987, eles fizeram a primeira marchinha. E desde lá, conquistaram os folhões. Eu gosto da Bica por causa do tempo que ele toca a marchinha. Porque hoje em dia quase ninguém toca, né? O meu anjo é a marchinha. Por aí, outras bandas eu não gosto. Outros ritmos eu não gosto. Eu só gosto mesmo das marchinhas. Que é o local que é esse aqui. Desde pequena, a Ana Cláudia, filha do Armando, proprietária do bar onde tudo começou, acompanha a banda. E ela lembra com saudades daquele tempo. Pessoas que se sentiam mexidas pela Bica, porque a Bica estava mexendo com essas pessoas, fazendo uma brincadeira. Essas pessoas se sentiam incomodadas. E até algumas vezes tentaram impedir com que a banda saísse. Mas isso fez com que a Bica ganhasse mais força. A paixão pela história da banda virou até livro. Uma forma que os autores encontraram para eternizar na história. E com temas sempre voltados à crítica política no Amazonas, A Bica do Armando traz os 30 anos de escracho político no Carnaval de Manaus. O livro conta como tudo começou. E assim eternizando momentos marcantes da época. Principalmente da primeira composição. Tem muito baba-ovo levando Tucumã, vai ter banquete na mansão do Turumã, Omar levou o Kibicru, Robério levou Cuscuz na cama. E sempre nesse mesmo ritmo, as letras têm uma abordagem política e irreverente. O político aprontou, mijou fora do caco, vai para a banda da Bica. E assim nasceu a Bica, uma das bandas carnavalescas mais famosas de Manaus, Que cutuca a onça com vara curta com doses de ironia e bom humor. Não mate a mata, não mate a mata não, a vez de virgem sempre merece consideração. Não tem culpa eu, não tem culpa tu, não tem culpa ninguém. Mas culpa todo mundo tem, salve a selva hoje para a vida salvar também. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. Eita, não acabou não, semana que vem tem mais. E você que está aí já ansioso para poder saber como vai ser a próxima semana, como é que vai ser o carnaval na semana que vem lá na Banda do Educandos, eu tenho uma palhinha para te mostrar, roda para mim. É carnaval, é alegria. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Dia 22 de fevereiro, a partir das 19 horas, você vai acompanhar ao vivo todo o agito da galera, direto do Carnaval do Educandos. Curta e acompanhe o maior carnaval de Manaus no SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical, quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. É isso aí, a gente vai te atualizando durante toda a programação aqui do programa da comunidade, toda a programação da TV em Tempo, SBT Folia, Carnaval de Rua 2020. Fica ligado, porque isso é só o começo. Enquanto isso, o Emerson Santos traz um recado para você no nosso Minuto Oferta. Vai, Emerson. Estou na tela diretamente do Castelinho Materiais de Construção ao vivo, viu? Aqui da Avenida Grande Circular, todo mundo comprando, aproveitando e economizando 12 vezes nos cartões. Pagamento, aviso, renda, desconto especial e cobrimos a oferta do concorrente, principalmente para você que está construindo, está reformando, acabou de comprar um apartamento. Bora reformar, bora construir, bora transformar a sua casa aqui, é claro, no Castelinho Materiais de Construção. Agora vem comigo, que tem mais ofertas e promoções para você que está precisando de piso, gente. A maior variedade em pisos você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. Nós temos a linha Super Prime, esse piso aqui polido que você vai encontrar. Já pensou esse piso aí na sua sala? Já pensou na sua casa esse piso? A partir de R$30,99. Olha a variedade em pisos que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Revertimentos também. Só para você ter uma ideia, nós temos pisos a partir de R$13,99. Isso mesmo! Para ficar na tua mente, pisos a partir de R$13,99. Um metro quadrado no dinheiro, é claro, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Taca só aí a quantidade e a variedade em pisos para a sua sala, para o seu quarto, para a sua cozinha, para o seu escritório, para o seu apartamento. Aquela cor que você quer, você precisa. Corre para o Castelinho Materiais de Construção em três endereços para melhor te atender. Duas lojas na Grande Circular e também o centro de distribuição que fica no Santa Etelvina. Olha tudo o que você precisa para a sua reforma, para a sua construção, você encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção. E atenção, muita atenção, nós temos o nosso WhatsApp para você entrar em contato, mandar o seu orçamento também, que é o 993-99-1667. 9-9-3-9-9-16-6-7. É por isso que está todo mundo aqui, comprando, aproveitando e economizando 12 vezes nos cartões. Cobrimos a oferta do concorrente aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo, no atacado, ninguém vende mais barato. Está precisando? Corre para cá, melhor atendimento de Manaus, você tira todas as suas dúvidas. Temos as ferramentas aqui também, a maior variedade em ferramentas que você precisa para a sua empresa. Então dá uma passadinha aqui, tenho certeza absoluta que bons negócios você vai fazer no Castelinho Materiais de Construção. Porque aqui, ó, compre, 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 compre e aproveita todas as nossas ofertas e promoções. Volto contigo, Márcia! Obrigada, Emerson, e não sai daí não, porque hoje tem surpresa, hoje tem na minha casa agora também. O Emerson Santos está circulando aí a cidade com todas as equipes do nosso programa da comunidade do nosso Agora, que estão aí pelos bairros da cidade para trazer sempre informações para você. Daqui a pouco a gente volta com o Emerson Santos. Mas agora a gente vai com a Elane Castro lá no Cine Amazonas, porque hoje o Cine Amazonas está ofertando pelo menos 180 vagas de emprego em diversas áreas. Está pensando que porque é carnaval o comércio está parado? Está não, está super aquecido e tem oportunidades para você. Elane Castro, é contigo! Bom dia, Márcia! Bom dia para você que nos acompanha. É isso mesmo, são 180 vagas que o Cine que fica aqui na Avenida de Ambatista, na Galeria Mais, está ofertando. As cines começaram a ser distribuídas às 7 horas da manhã. O atendimento começou às 8 e segue até às 15 horas, às 3 da tarde. Portanto, você que está atrás em busca de oportunidades, tem diversas oportunidades aqui. Inclusive, tem um quadro ali, olha, mostra o quadro. Nesse quadro você chega e é possível você encontrar as oportunidades que estão sendo ofertadas e aí conforme elas vão sendo preenchidas, elas vão sendo riscadas. Então, para você que está em busca de oportunidade, o Cine fica aqui à sua disposição. Até às 15 horas tem atendimento. Ah, eu procurei saber se tem fichas ainda para quem chegar nesse momento aqui no Cine. Ainda tem fichas sim de oportunidades aqui para você. Eu volto contigo, Márcia. Obrigada, obrigada, Elane Castro. São 11 horas e 18 minutos. Ela que está ao vivo lá no Cine e vai trazer daqui a pouco outras informações para a gente. Lembrando que tem vaga de emprego sim, mas você precisa se adequar aos critérios ali do Cine Amazonas. Daqui a pouco a gente volta com a Elane Castro. Olha só, gente, no domingo teve mais, no fim de semana teve mais banda. No domingo teve a 33ª edição da banda do Bolevar 2020 e trouxe para o público a tradicional união do samba com as marchinhas de carnaval. Nesse ano o tema foi dignidade, brasilidade, zona franca, estou contigo, estou com você. E o objetivo da organização era superar a marca de 160 mil foliões. Quem acompanhou foi o Vitor Massulo. Vamos ver. Máscaras, adereços, tiaras, na banda do Bolevar não faltou opção de fantasias. A festa foi super animada. Os trechos da Avenida Djalma Batista com Álvaro Maia foi palco para essa multidão de pessoas. Para os foliões, a tradicional banda que acontece todos os anos é só diversão. Sou de Santarém, vim curtir a banda da Bolevar. Morei em Manaus um tempão, estamos aí juntos. A banda da Bolevar é uma das melhores, até porque aqui só é pessoal boêmio e machinha muito boa. A banda do Bolevar é uma edição todo ano aqui, todo ano nós estamos por aqui. Ambiente bom, esse sal quente maravilhoso, né? Que São Pedro deixou, né? Carnaval só alegria. Só alegria. Machinha pra lá, dança pra cá, os grupos estavam bem agitados. Uma alegria contagiante. Carnaval da família, em paz, que é o que nós queremos. E sobretudo o carnaval com responsabilidade social. Do palco é possível ver a grande quantidade de pessoas. Segundo o presidente da banda, foram 160 mil pessoas. A banda do Bolevar foi fundada em 1987 pelos próprios moradores da Avenida Álvaro Maia. Esse ano, o tema abordou dignidade, brasilidade, zona franca, eu estou com você e reuniu diferentes foliões da capital do Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública reforçou o policiamento. Estamos diariamente com quase mil homens, entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, pra dar tranquilidade pra população. Eu quero aqui pedir a população, venha brincar seu carnaval nesses ambientes onde as bandas estão autorizadas a funcionar. Nesses ambientes aqui tem toda a estrutura de segurança, de bombeiro, de apoio pra população. Então aqui você pode brincar o seu carnaval sem problema nenhum. É importante, realmente, que a população reconheça o trabalho que está sendo feito de organização e venha brincar. É um momento de diversão, um momento de alegria e nós temos que aproveitar isso da melhor maneira possível. A Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Leão realizou uma blitz orientando os foliões. A nossa comissão está presente justamente pra prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes, o trabalho infantil e também o consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Com a conscientização, a festa continuou. O Bolivar contou com a participação das escolas de samba Reino Unido da Liberdade e Primos da Ilha. O enredo desse ano destacou a importância do trabalhador. As escolas de samba desfilaram e deram um show em frente ao palco. Dessa forma, com alegria no rosto, foi marcada a famosa banda do Bolivar. A TV em Tempo já está em clima de festa. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. 11 horas e 22 minutos. É muito característico nessa época de carnaval. E que sim, a TV em Tempo está arrebentando. E semana que vem tem mais lá no Educantos. Você que tem doutorado, fica ligado que a gente vai trazendo as informações pra você. Mas sabe o que a gente também percebeu muito nesse carnaval? O que a gente tenta evitar muito no carnaval? São os assédios. E é por causa disso que, no carnaval de 2020, o Amazonas aderiu à campanha Não é Não. E pela primeira vez, viu? A iniciativa é contra a importunação sexual no período da folia. Foi criada em 2017 por um grupo de mulheres já cansadas de várias partes do Brasil, que curtem o carnaval, curtiam o carnaval, e sempre tinham uma mão boba, um puxão de cabelo, no meio da folia toda, pra acabar com a alegria da mulherada. De acordo com as secretarias de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, e também de Assistência Social, a ação já acontece nos blocos e bandas daqui de Manaus. E eu estava conversando com o Rainy Braz hoje de manhã, a gente ainda empolgado com o que aconteceu com o bloquinho, com o bloco da TV em Tempo, né? Com o carnaval de rua da TV em Tempo. E o Rainy estava me contando que ele e a Carolzinha, que foi uma das personagens primordiais também nesse período de carnaval, que fez as maquiagens que o Rainy curtiu aqui pra poder levar pra você várias ideias e dicas, e a Carolzinha subindo ali pela banda da Bica e puxando o cabelo da Carol, puxando a fita, puxando a camiseta da Carol. Então, pra que isso? Pra que importunar as mulheres desse jeito? Pra que aperrear o juízo de quem está ali só pra se divertir? O pessoal que vai pro carnaval, tem gente que vai pra procurar um amor, às vezes acontece, a gente não sabe onde é que está o amor, mas ninguém vai pra carnaval só pra namorar ou pra ser importunado pelos bêbados, por quem está fora da casinha e está fora dos seus limites. Então as mulheres, principalmente, não estão pra isso. Então não é não. Pensando nessa campanha, nós aqui da TV em Tempo, nós aqui do programa da Comunidade do Agora, colocamos lá no Facebook uma enquete. Presta atenção você que tem do outro lado, que curtiu o carnaval no fim de semana, que vai curtir o carnaval a semana toda, ainda tem desfile das escolas de samba na semana que vem, tem banda de educantes na semana que vem, tem banda no domingo. Então como é que está sendo essa sua experiência no carnaval, não só desse ano, mas nos outros anos também? Tem pergunta lá no Facebook e a pergunta é a seguinte, estou lançando agora e você vai participar com a gente aqui. Chove muito forte na cidade, estou ouvindo aqui de dentro do estúdio a chuva que nesse momento aí está na cidade. Vamos torcer para que não aconteça nada de grave, principalmente nas zonas da cidade, que são áreas de risco. Então voltando aqui para o Facebook, a pergunta é a seguinte, lá no Facebook, atenção você que tem do outro lado. A pergunta é a seguinte, você já sofreu importunação sexual no período da folia? Importunação sexual, entenda, é qualquer puxão de cabelo não autorizado, puxar a roupa não autorizado, pegar no ombro, pegar no braço que você não autorizou. Vamos lá para o Facebook, tem como dar uma ligada lá no Facebook, Flavinha? Dá uma ligada aqui no Facebook, vamos ver aqui o Facebook para saber como é que está? Porque não é não, e o meu não, e o meu não tem que ter a força do não. É negativo, não pode encostar, não pode encostar em quem não está autorizando. Então vamos tentar respeitar para poder respeitar a dignidade das mulheres, respeitar a dignidade dos homens, porque o não é não também vale para os meninos. É importante que se diga isso. Então você que está ligado no programa da comunidade, está ligado aqui no programa da comunidade, também está ligado lá pelo Facebook, corre lá, corre lá, que já participa da votação, vota na enquete, comenta lá nos comentários para dizer a sua indignação e por que você está chateado ou é chateado ou já foi importunado sexualmente no período da folia. Nada disso, carnaval é para brincadeira, é para alegria, tem crianças no carnaval, idosos, pessoal da melhor idade, meninos lá da juventude da terceira idade, jovens de espírito, né, que a idade é só um número, não significa nada. Todo mundo curtindo o carnaval e tem que curtir com sabedoria, com alegria, com felicidade, nada dessa história de ficar um importunando o outro, não. Não é para isso que é o carnaval. O carnaval é para curtir, para se divertir, para se alegrar. Nada de ficar sendo importunado no carnaval. Daqui a pouco eu passeio lá pelo Facebook para trazer para você que está aí do outro lado quais são aí as participações de quem está ligado com a gente no Facebook e principalmente você que está aí do outro lado. Participa também, vai lá, vota na enquete e comenta lá embaixo também que eu quero saber como é que está sendo a sua experiência nesse carnaval ou dividir com a gente uma experiência de outros carnavais, tá bom? Mas olha, nem todo mundo tomou cuidado nesse carnaval, não. Teve gente que infelizmente sofreu um acidente de trânsito e um acidente gravíssimo. Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus do transporte coletivo deixou pelo menos uma pessoa morta. Foi lá na Cachoeirinha, no bairro de Cachoeirinha, zona sul da capital e quem traz os detalhes é a Bárbara Mitoso. O acidente aconteceu por volta de uma e meia da tarde de domingo aqui nesse cruzamento entre a Rua Borba e a Rua Manicoré. De acordo com informações da polícia, a motocicleta vinha em direção à Rua Borba quando um ônibus de transporte coletivo da linha 304 estava saindo do terminal de integração 2 fazendo exatamente o movimento que você vê que esse outro ônibus está fazendo e aí a moto acabou colidindo na lateral do ônibus. O baque foi muito forte. Foi acionado aí o SAMU, ele esteve no local, ainda tentou reanimar o rapaz de 37 anos mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. A polícia civil esteve aqui, foi feita uma perícia ainda vai sair o laudo pericial para saber a real causa desse acidente mas a polícia adiantou informando que vai verificar aí quem poderia ter avançado o sinal vermelho porque aqui tem semáforo tanto para o lado da Rua Borba para os veículos que passam na Rua Borba mas também tem o semáforo justamente para os transportes coletivos que saem do terminal de integração 2 então ainda vai ter esse laudo pericial para poder saber de repente aí quem realmente causou esse acidente. O motorista do transporte coletivo ele ficou no local, ele ficou aqui, prestou todo o esclarecimento tentou aí prestar todo o atendimento para a vítima que infelizmente morreu aqui mesmo. Volto com você. Acidente de trânsito é uma onda, né? Acidente de trânsito é aquela história que a gente disse para você já mata mais, já matou mais do que a Segunda Guerra Mundial é uma verdadeira batalha entre a vida e a morte no trânsito que muitas pessoas travam e tem gente que às vezes não tem nada a ver com o assunto não tem nada a ver com a história e vem um lá que está bêbado, que está desavisado e acaba colidindo e perdendo a vida nesse caso aqui obviamente vai ser apurada serão apuradas as circunstâncias desse acidente para se saber de quem foi a responsabilidade mas infelizmente já teve perdas e perdas gravíssimas que se perde a vida quando se fala em vida, perdeu a vida já foi uma perda que não se tem conta, né? infelizmente são 11 horas e 29 minutos, não acaba por aí não um outro homem também de 34 anos também morreu na madrugada do domingo ele perdeu o controle do carro que ele dirigia ali na Avenida Torquato Tapajós a vítima estava em alta velocidade quando uma das rodas do carro se soltou quem conta os detalhes é o Vitor Massulo o homem vítima do acidente tinha 34 anos de idade o caso aconteceu por volta de 3 horas da madrugada deste domingo no sentido bairro centro da Avenida Torquato Tapajós segundo informações do corpo de bombeiros a vítima estava em seu veículo em alta velocidade a partir daí uma das rodas do carro soltou o homem que estava pilotando o carro capotou e o acidente foi registrado nesse local nas imagens é possível identificar e observar registros do acidente o homem que dirigiu o carro perdeu totalmente o controle do veículo uma unidade de atendimento móvel de urgência ainda foi acionada para realizar o atendimento na vítima mas o homem teve ferimentos na cabeça não resistiu e morreu no local nas imagens é possível observar momentos do acidente na Avenida Torquato Tapajós o Instituto Médico Legal foi acionado e fez a remoção do corpo aqui na Torquato Tapajós Obrigada Vitor Massulo mais uma vítima que morreu por causa do trânsito a gente está trazendo aqui nas informações deixa eu dizer para você é um período que está todo mundo é um período que está todo mundo muito alegre muito feliz é um período que tem gente que bebe e acha que tem condições de dirigir não tem bebida, está comprovado é um grupo quando uma legislação é feita não é só feita pelo poder legislativo pelo político que está lá e redigindo a lei não tem um grupo tem uma comissão com pessoas técnicas habilitadas que dizem exatamente qual é a capacidade da pessoa de dirigir se com bebida se não se com algum remédio que de repente tira a sua capacidade de atenção então a lei existe para proteger a vida é para isso que existe a legislação de trânsito para proteger a vida então excedeu a velocidade não cuidou da manutenção do carro não vai no carro pega um Uber vai de carona pega um ônibus é melhor voltar vivo do que arriscar a vida num veículo que não tem condições de trafegabilidade ou de você estar bebido ter bebido ingerido bebidas alcoólicas e aí não consegue tem a capacidade de atenção reduzida capacidade de reação reduzida e aí sofre um acidente fatal infelizmente vamos cuidar da própria vida gente a gente tem que cuidar da nossa vida da nossa existência não vamos arriscar a vida no trânsito por favor olha só vamos mudar de assunto vamos embora lá para a comunidade você que tem do outro lado não se esqueça de fazer sua denúncia pelo nosso whatsapp 993276649 a gente está aqui para receber a sua denúncia pela sua foto pelo seu vídeo mande a sua denúncia pelo nosso whatsapp 993276649 vamos falar em denúncia vamos lá porque acho doce um esgoto a céu aberto está tirando o sossego e a tranquilidade das pessoas que estão lá no Riacho Doce dos moradores do Riacho Doce quem está lá conferindo é o Márcio Paz Barreto Márcio é com você bom dia bom dia bom dia Márcio Alasmar bom dia todos que estão acompanhando o programa agora aqui pela tela da TV em Tempo justamente nós estamos na zona norte no Riacho Doce 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 além desse problema que você falou aí do poeiro a céu aberto o que acontece aqui desde 2010 que os moradores aqui da rua Ayrton Senna inclusive o nome da rua é nome de campeão nome de vitória sinônimo de vitória mas vitória é uma coisa que ninguém pode cantar aqui os moradores da rua Ayrton Senna o que acontece ali pra cima nessa direção tem o conjunto Oswaldo Frota pra minha esquerda tem o Riacho Doce 3 então o que acontece quando chove a água dessas duas localidades desembocam justamente nesse ponto onde a gente está então vem água desse lado daqui vem água desse lado daqui e deságua justamente aqui nessa espécie de galeria que foi colocada aqui foi construída em 2010 só que como você pode ver não tem tampa aqui essa galeria não tem tampa esse é um dos problemas só que a vazão da água é tão grande você pode acreditar que isso aqui não dá conta não não dá conta e o que acontece com a forte chuva a água que cai nessa galeria ela teria que vir pra esse ponto aqui e aí que é o grande problema porque olha só como é que está essa situação aqui a água que vem da galeria vem pra esse trecho aqui o maçal está girando a câmera pra você ver e aqui a gente pode perceber que a água é tão forte que deixa a vegetação rasteira a gente pode ver que a força da água só que é muito grande já derrubou até o muro da casa do vizinho ali ó ali no fundo tem um muro que foi destruído por conta da força da água daqui pra lá vem da galeria e deságua pra cá e a gente conversou com os moradores que disseram que água chega nesse nível aqui ó vou mostrar aqui maçal altura isso aqui tudo alaga a água chega nesse ponto aqui ó nesse ponto e aí a casa dos moradores ficam todas alagadas aqui nesse trecho a rua ninguém consegue mais ver o asfalto porque fica tudo submerso eu vou conversar com uma das moradoras aqui que tem uma casa por trás aqui dessa galeria que não foi tampada isso aqui eu não preciso nem dizer que isso aqui é um risco imenso porque iluminação tem iluminação aqui pelo menos iluminação mas é um risco de uma pessoa cair de uma criança cair aqui bastante porque tem o colégio aqui na rua de trás então essa rua aqui é bastante transitada por crianças principalmente que o colégio é só ensino fundamental aí então muita criança passa ainda e vindo por aqui quando é dia de chuva essa rua fica intransitada fora que eles vêm pra rua pra brincar pra ficar pulando na água essas coisas e corre o risco de escorregar e cair ou aqui dentro da galeria ou aqui no garapé aqui do lado aqui que não tem nada de proteção não tem nada aqui pra segurança das pessoas que passam por aqui quando alaga o carro só chega até aqui e pra lá nem aparece carro eles param daqui daqui e voltam porque não tem como transitar na rua eu fico imaginando que a força da água é tão forte porque se uma criança cai aqui ela é levada ninguém encontra mais não 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 encontra uma criança uma vez caiu na entrada de lá a gente pegou ela aqui mas estava assim mesmo como está agora calmo e ela escorregou de lá pra cá imagina isso aqui quando está cheio quando está cheio transborda aqui transborda ninguém vê esses tubos não não esses tubos eles ficam submersos aqui só fica um rebojo imenso de água ou seja a senhora a senhora tem criança em casa duas então ninguém brinca aqui não no pátio aqui na frente nem pensar nem pensar meus filhos não brincam aqui tirando a segurança a segurança que a gente não tem em relação ao bueiro e segurança também que ninguém pode mais ficar na frente de casa então meus filhos é todo o tempo dentro de casa olha a gente desceu aqui a rua Ayrton Senna e ninguém conseguiu visualizar quem desce a rua Márcia não consegue nem ver que existe esse buracão aqui da galeria e vocês estão pedindo da Secretaria de Obras que fizesse a tampa aqui há quanto tempo? desde 2014 que eu fiz a primeira denúncia fora uma amiga daqui que tem a mãe dela que mora aqui que é uma senhora de bastante idade que já teve prejuízos com ambulância a mãe passou mal a ambulância não conseguiu pegar tiveram que tirar a senhorinha de no colo até a ambulância vindo aqui pelo Alagado isso que já denunciou também fora ela e a gente aqui também tem essa dificuldade eles não vêm não vieram só quando vieram eu denunciei 2014 2015 vieram aqui colocaram só esses tijolos grandão aí essas pedras fizeram a beira aqui do buraco isso aí foi uma segunda e uma quarta aí eles disseram quinta-feira a gente volta para botar as tampas a tampa e nunca mais até hoje nunca mais voltaram mais de seis anos mais de seis anos e a gente pode perceber aqui Márcia olha que existem ferros aqui retorcidos aqui ó vamos mostrar aqui Márcia olha só essa parte aqui ó o ferro está retorcido aqui ó deixaram aqui do jeito que isso aqui já tem uns seis anos que a segunda moradora falou a casa dela é essa aqui ó imagina a criança não pode brincar aqui porque se brincar pode cair aqui nesse enorme bueiro que está sem tampa isso aí é um problema muito sério Márcia aqui ó a gente já acompanhou esse caso várias vezes né isso aí já é um problema de muitos anos até o Ministério Público já entrou no circuito para tentar minimizar esse problema de bueiro sem tampa aqui em Manaus mas parece que as coisas não foram resolvidas eu estou com outro morador aqui o Francisco que também já foi várias vezes no Distrito de Obras o que que eles falam no Distrito de Obras você já foi pessoalmente conversar com o engenheiro de outras gestões mas o que que eles falam sobre essa situação aqui do Riacho dos Dois especificamente da rua Ayrton Senna hein Francisco rapaz a última vez que eu estive lá eles questionam que não tinha material quem era aqui comigo que achava não a gente está sem material sem maquinário aí eu uma manhã dessa aqui eu chateado fui bater lá e peguei meu celular e comecei a filmar lá tem muito material tem mão de obra bastante mão de obra bastante pessoas estavam deitadas lá as máquinas paradas o material lá inclusive para a gestão passada eu me disponibilizei em doar 10 sacos de cimento porque era o que eles estavam precisando não só preciso de 10 sacos de cimento eu digo então eu vou dar 10 sacos de cimento e eles mesmo assim não vieram não vieram e ainda tive que sair de lá porque eu estava filmando falaram que eu não podia filmar e tal mas eu já tinha explicado minha situação para a pessoa da gestão passada e nada fizeram nem limpar aqui sempre que quem quem paga somos nós mesmo a gente vai moradores que pedem para fazer drenagem profunda aqui você pega o trator vai lá dá 100 reais para a pessoa a pessoa vem e limpa só que a gente está cansado disso porque a gente já está aqui há bastante tempo vem sofrendo vem sofrendo com essa situação e nada se resolve quanto é que vocês pagam só para a gente ter uma ideia do custo que vocês têm para um trator fazer aqui a limpeza e fazer uma drenagem nessa parte do Igarapé rapaz nessa área aqui ele cobra 100 e na outra área lá naquela área ali é mais 100 ameniza a situação rapaz digamos que é temporário é temporário é temporário porque você pode até visualizar ali o muro da vizinha ali já caiu devido a água ser muito forte eu mesmo na minha casa já perdi tudo eu tenho as imagens aqui já fui lá levei as imagens mandaram procurar cenife não vai procurar lá porque tu vai resolver isso aí tu vai isentar o IPTU eu pago 570 reais de IPTU e eu não vejo eu não vejo melhoria nenhuma pelo contrário você teve que ouvir que você teve que aumentar o piso da tua casa a altura da tua casa para poder minimizar toda a estrutura toda a estrutura da minha casa se vocês quiserem lá ver eu mudei tudo lá dentro eu tive que fazer uma galeria dentro de casa eu tenho uma galeria dentro de casa e quando chove a água entra para dentro de casa ela cai na galeria e volta para a rua de novo tudo isso eu fiz mas mesmo assim ainda consegue alagar alaga-se a água aqui é o seguinte se a água passar de 30 minutos todas as casas aqui dessa área que você está aqui toda essa área aqui precisa você ver como é que fica toda e eu vi até que algumas casas tiveram que fazer a mesma coisa que você elevaram o piso para poder não ficar alagado se não ficar olha a vizinha aqui ela fez aqui ela botou esses canos que é para justamente para quando a água entrar ela cair mas a gente como a gente mora mais para lá a gente teve que cavar toda a rua cavamos toda a rua para poder fazer essa galeria dentro de nossa própria casa isso há quanto tempo que tu vai atrás do distrito de obra eu já estou há bastante tempo aqui procurando procurando eu já fui na secretaria várias vezes eu chego lá na sala e a pessoa fala não a gente está indo lá está indo lá e nunca vem porque para essa área Márcia parece que já teve um projeto aqui anteriormente fizeram um projeto de galeria fizeram um projeto para drenar realmente essa água daqui que cai do Osvaldo e também do Riacho dos Três segundo eles o projeto tem um projeto de galeria aqui só que se você ver onde está essa galeria não tem né não tem galeria nenhuma a galeria aqui é a casa das pessoas que quando vem vai entrando entendeu teoricamente seria esse esgoto aqui esse poeirão aqui sem tampa mas pelo que a gente vê não dá conta da água que cai aqui não dá com certeza não dá não tem condição isso aqui não tem condição tem que nem limpeza sequer nem limpeza que é difícil difícil a gente já está com três anos aqui e ainda não veio ninguém limpar aqui esses garapé a gente que tem que fazer sempre a mesma coisa puxar do bolso e fazer e tem que pagar IPTU que se não vai para o Serasa olha é uma situação realmente Márcia delicada aqui porque a gente está percebendo que já são 11 horas e 42 minutos 43 e muitos alunos estão passando aqui pela rua é uma rua bem movimentada bem movimentada de carro de pessoas que estão aqui transitando e a gente fica preocupado justamente com o tamanho desse bueiro aqui sem tampa por exemplo olha uma senhora vem trazendo uma criança aqui agora deixa eu perguntar dela rapidamente aqui Márcia como é que é essa situação a senhora que passa aqui sempre quando chove e vê um bueiro desse sem tampa aqui com uma criança desse tamanho como é que fica o dia a dia de vocês aqui olha eu não moro aqui mas quando eu passo aqui fica bem alagado aqui mesmo fica muito difícil tem medo de passar por aqui com esse bueiro aqui tenho com meu filho eu tenho a água é forte a água é muito forte olha Márcia a gente está ouvindo a realidade dos moradores e das pessoas que passam por aqui todos os dias então a gente vai deixar o espaço da Secretaria Municipal de Infraestrutura o espaço do programa aberto para a Secretaria Municipal de Infraestrutura se pronunciar quanto a essa situação vivida pelos moradores aqui do Riacho Doce 2 da rua Ayrton Senna a rua começa lá em cima e termina aqui nesse trecho onde a gente está ou seja é no fim da rua Ayrton Senna Riacho Doce 2 mas a gente deixa o espaço aberto porque aqui o programa agora traz os problemas das comunidades traz os problemas vividos pelos moradores de Manaus e a gente leva até a Secretaria Municipal de Infraestrutura leva para os órgãos com os competentes para que eles possam minimizar a situação dessas pessoas ou quiçá resolver definitivamente essa situação volto com você aí nos estúdios obrigada Márcio Paes Barreto que traz a denúncia hoje do Riacho Doce problema de bueiro na cidade não é novo esse problema não é novo não é só lá no Riacho Doce que tem bueiro destampado e a céu aberto como esse que a gente está mostrando agora para você que tem do outro lado nós já tivemos casos de bueiros que tiveram crianças sendo levadas bueiro adentro e encontradas depois mortas afogadas lá no Igarapé do Mindu por exemplo como teve casos que nós já trouxemos aqui no programa da comunidade nós tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf em nota respondeu que já esteve no local avaliando a situação e já fez o levantamento dos serviços necessários para poder corrigir esse problema e de acordo com a Secretaria uma equipe do Distrito de Obras já está programada para realizar a desobstrução do bueiro porque tem um outro caso também que a gente precisa mencionar aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade infelizmente não são todas as pessoas e não vamos julgar todos por um só ou por dois mas a população joga lixo no bueiro infelizmente joga lixo no bueiro joga lixo na rua hoje cedo eu estava vindo para cá para a TV e um rapaz jogou o lixo na rua baixei o vidro falei ei o senhor deixou o copo cair no chão meu marido até ficou o Robson até ficou assim eu não acredito que tu fez isso vou até sair do carro brincando comigo e tudo mas é porque a gente se indigna a pessoa está tomando um suco com um copo na mão termina o suco e joga no chão isso é falta de educação e aí esse copo que está no chão quando vem a chuva é levado para onde? para dentro do bueiro então é imprescindível que a pessoa cringere um pouco de educação por quê? porque a culpa não é só do poder público o poder público tem muita responsabilidade mas infelizmente quando a gente vai falar sobre bueiro entupido esgoto a céu aberto transbordamento de água que acaba levando água suja para dentro da casa das pessoas alagamentos por exemplo a gente também está falando da educação das pessoas que jogam lixo na rua e aí o lixo vai parar dentro do bueiro tem uma outra denúncia que a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios infelizmente você que está aí do outro lado acompanhando o programa que ainda tem problema aí na sua casa de infraestrutura manda para a gente a denúncia aqui pelo nosso whatsapp porque os moradores ali da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro também fizeram uma denúncia você está vendo as imagens aí? é lá na rua Osmarilza Martins vamos ouvir o que eles estão dizendo muito obrigado pela ajuda de vocês se não fossem vocês nós se não fossem vocês nós mesmos não estaríamos fazendo esse serviço tá? obrigado aí vocês são demais beleza valeu todo mundo aí aqui é a comunidade fazendo aqui não tem prefeitura não tem vereador não tem ninguém não aqui é o povo esquecido mas não se preocupe não que a eleição está vindo aí beleza? a eleição está vindo aí não é só para a capital amazonense não vem para o interior também nós solicitamos nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e também do da Seminf né Flavinha? foi de outro lugar também? só da Seminf essa aqui que anota deixa eu dizer aqui para você e a Seminf já disse que já realizou serviços de implantação de drenagem profunda e revitalização asfáltica na via solicitada aqui no vídeo que a gente está mostrando para você em relação à questão da limpeza pública a pasta responsável é da Semusp a Semusp nós enviamos também uma nota para a Semusp a Semusp ainda não respondeu produção confirma por favor a nota confirma por favor a nota da Semusp ali da Secretaria Municipal de Limpeza Pública agora nesse vídeo o que mais me chateia é ver a população depois de pagar imposto igual um desesperado né porque 4 meses dos 12 que a gente trabalha vai para imposto ainda tem que tirar o dinheiro do bolso para resolver o problema do poder público 11 horas e 48 minutos onde é que está a Elane Castro? está onde a Elane Castro? tu falou para mim? está lá no Boleva Elane Castro vai trazer notícia para a gente notícia boa é Elane? bom dia de novo querida um beijo para você bom dia que trouxe agora há pouco notícias de cine né notícias de emprego como é que está o trânsito aí como é que está aí a movimentação da rua conta para mim Elane olha Márcio o trânsito está tranquilo aqui apesar das crianças já terem voltado à escola apesar dos pais já terem voltado às suas atividades também o trânsito por enquanto aqui na Bolevar Álvaro Maia que no horário de pico costuma ficar com o trânsito parado está tranquilo mas a gente vai falar a respeito agora do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas de Detran que flagrou 60 motoristas nesse fim de semana pré-carnaval dirigindo alcoolizado dois motoristas foram presos por embriaguez ao volante e isso de sexta-feira até esta madrugada viu foi esse o período de fiscalização o presidente diretor presidente da Trânsito Ricardo Sá ressalta que essas são medidas para evitar né diminuir o índice de pessoas mortas aí por acidente de trânsito a gente dá uma olhada aqui no trânsito na Avenida Buleval Varmaia você pode ver que o trânsito está tranquilo é lamentável né Márcia a gente saber que em um fim de semana pré-carnaval ainda nem estamos no carnaval e 60 motoristas já foram pegos dirigindo embriagados e dois foram presos aí por embriaguez ao volante isso em diversas zonas aqui da capital de forma itinerante em cada dia relembrando que essas são operações que fazem parte da estratégia do sistema de segurança pública para reduzir o número de vítimas satais no trânsito portanto você que vai brincar de carnaval fique atento se beber não dirija se dirigir não beber esse é um ditado velho né Márcia mas que está valendo porque as operações vão continuar viu Elane Castro olha deixa eu dizer para você uma coisa aqui nunca foi tão atual esse ditado isso aí é recomendação tem que ser a gente leva ditados que não tem prazo de validade não eles nunca prescrevem se beber não dirija acabou não tem que dirigir não tem que ficar se achando super herói e achando que dá conta do recado porque infelizmente um dos efeitos enganosos da bebida é de fazer a pessoa acreditar que ela pode não pode não é pra dirigir bêbado acabou obrigada Elane Castro nem me despedir da Elane né tá despedida manda um beijo pra Elane diz que eu já me despedi dela pode voltar pra cá pro estúdio tá Elane pode vir minha filha acabou o serviço já hoje 11h51 mas o meu não acabou não eu tenho um recado pra você vem cá eita povo tu sabe que toda vez que eu venho aqui pra esse canto eu tenho um recado pra você e dessa vez eu vou chamar uma ajuda pra trazer o recado a InfoStore veio mais uma vez trazer uma super novidade pra você entra sambando porque é carnaval e você vai precisando é comigo opa cheguei e aí mas tudo bem que prazer estar mais uma vez aqui no teu programa um salve pra você telespectador que tá acompanhando a gente RenovaTec continua RenovaTec é um serviço exclusivo das nossas lojas o InfoStore onde tu pode levar teu notebook videogame ou celular que eles valem desconto na compra de um novinho e o bônus como é que fica olha a gente tá com um bônus super especial imperdível pra você levar seu notebook antigo escolhe um modelo aí um modelo aí que tá participando que a gente vai gerar aí um bônus extra é o novo que valoriza o antigo exatamente tô treinada aqui e onde é que eu vou lá com meu notebook embaixo do braço pra poder trocar ou notebook ou celular ou videogame Márcia nós temos 11 lojas aguardando você e você de casa é só levar teu notebook fazer avaliação que tu sai de certeza com o novinho de nossa loja e a InfoStore sempre trazendo um super recado pra você com o RenovaTec show de bola vem ser feliz aqui no InfoStore vem ser feliz eita obrigada gente obrigada olha só deixa eu dizer pra você aqui uma coisa obrigada Eric o Eric já correu vai Eric vai Eric sai daqui olha só essa situação que eu vou trazer pra você a gente briga aqui com o Eric mas eu trago informações pra você olha só uma escola estadual na zona leste de Manaus foi motivo aqui foi alvo de denúncia aqui no nosso programa da comunidade a escola está sem condicionadores de ar e os alunos não tem condições de estudar alguém tem condição de estudar assim ar condicionado quem é que tem condição de estudar depois dessa história que eu vou trazer pra você com a Bárbara Mitoso vou contar a história pra você na minha época lá em 1987 quando eu estudava lá no centro educacional Natalia Ochoa põe no ar pra mim Pelo visto vocês viram aqui pelo visto vocês viram aqui o pessoal protestando aqui porque nenhum ar condicionado aqui da escola de morte não está funcionando a gente veio aqui pra escola pra estudar ou foi pra se abanar gente nenhum ar condicionado tá prestando tirando a janelã que tá quebrada tá horrível a situação aqui do demócrino olha só essa denúncia veio aqui do bairro Jorge Teixeira da rua Nova Esperança dessa escola aqui a escola professor Demoste escola estadual professor Demoste e aqui os alunos fizeram cartazes eles estão reivindicando aí seus direitos porque dentro da sala de aula como você viu aí no vídeo tá sem ar condicionado eles estão passando calor é complicado tentar aprender tentar absorver o que o professor tá explicando com esse calor com essa essa situação né esse desconforto e como é que é a situação sua filha estuda ela já reclamou com relação ao ar condicionado não é a primeira vez que a escola fica sem ar condicionado ela já estudou na escola da prefeitura agora aqui na escola estadual desde semana passada estão sem ar condicionado libera as crianças que dizem que vai sair no horário normal libera as crianças antes demora minha filha chegar lá em casa e aí se sumir a criança da escola não vai se responsabilizar a merenda aqui só é bolacha e suco que as crianças reclamam nas outras escolas vem outros outros alimentos bons por que que aqui não vem olha só pra você ver aí uma mãe reivindicando falando que as crianças que estão aqui todo mundo reunido pra justamente reivindicar essas situações que estão acontecendo na escola estadual o Demóstines vou até falar aqui com uma aluna que foi ela inclusive que enviou o vídeo não é isso? como é seu nome? Rebeca Rebeca você que fez o vídeo você teve a ideia de fazer aí esses cartazes junto com seus amigos pra reivindicar você tá cansada de estudar numa sala que tá quente que não tem como nem raciocinar direito sim não foi só eu todos meus colegas me ajudaram a Bianca a Alana todo mundo que me ajudou todos eles eles estão cansados já de ficar aqui porque assim como nós cobrando nossos deveres nós temos o direito de cobrar eles têm direito de cobrar da gente mas nós também temos o direito de cobrar deles a gente fica a gente não fica na sala nem a condicionada não presta a bebedor só tem um que tá prestando no momento tão quebrado a gente fica nesse calor olha agora fecharam a gente pra fora não deixaram a gente entrar mais por quê? porque a gente veio reivindicar nossos direitos e se olhar pra cima tá vendo a janela fechada né mas por dentro tem aquela tem uma madeira fechando fica um calor muito forte lá muito quente mesmo não sei como não creio como viver nesse calor olha só você vê aí que realmente a situação não é das melhores a gente vai tentar falar com a direção com algum responsável da escola pra poder ter uma resposta do que realmente está acontecendo a nossa equipe a nossa equipe conseguiu entrar pra falar com o responsável o pedagogo responsável pela escola mas ele não quis gravar entrevistas porém ele chegou a informar pra gente que os pedidos já foram feitos com relação ao ar-condicionado com relação a ajustes melhorias na estrutura da escola inclusive com relação ao bebedouro todas aquelas reivindicações que a gente ouviu aí dessa mãe dos alunos então já foram feitos esses pedidos essa é a resposta que o pedagogo nos deu diz que está esperando aí o retorno do estado que há uma demanda então precisa realmente ter um pouco de paciência essas são as palavras do responsável pela escola a gente aguarda a gente continua acompanhando toda essa situação e aguarda que realmente essas providências sejam tomadas o quanto antes volto com você obrigada Bárbara a gente tem aqui já uma resposta alguém pegou Colobar aí agora foi foi alguém dos novatos aí foi perto de surpresa foi aí foi estou sabendo você o pessoal fica pegando os novatos aqui mandando buscar Colobar lá atrás olha é assim que funciona a televisão olha gente a secretaria de estado de educação a Seduc informou que havia identificado o problema e acionou técnicos do departamento de infraestrutura que é a DINFRA que é o departamento de infraestrutura dentro do órgão dentro da Seduc da Seduc e segundo as informações aqui da nota eles realizaram hoje uma inspeção geral na escola que funciona ali num prédio que é alugado pela secretaria e também no período mínimo ali de pelo menos o problema vai ser solucionado no período mínimo eles esperam solucionar o mais rápido possível esse mau funcionamento dos aparelhos de condicionadores de ar mais cedo a gente falou com o Márcio Paes Barreto lá no Riacho Doce você que está aí do outro lado acompanhando o programa a respeito de um bueiro e a gente trouxe uma nota da Semife que disse que já ia fazer ali uma fiscalização a Semife complementou a nota trouxe mais uma outra informação dizendo que já realizou alguns trabalhos na rua Turinamba e na rua 165 numa extensão ali de aproximadamente 1,3 quilômetro totalmente ali recapiados segundo as informações que a gente está recebendo aqui as duas vias fazem conexão entre a Cidade Nova e entre o Riacho Doce ou seja está em andamento os trabalhos ali no Riacho Doce como a Semife vem trazendo para a gente a resposta mas o que a gente precisa mesmo que era a denúncia do Riacho Doce é que a Semife tente obviamente no mais rápido tempo possível que corrija a situação do bueiro a céu aberto principalmente por causa do perigo de vida das crianças as crianças não tem noção que aquilo ali é um bueiro tem criança que pode até ver é o bueiro mas eu vou pular mergulhar lá e aí né a criança não tem noção do perigo que ali é água suja água podre com leptospirose com doença com coliforme fecal com tudo que a gente pode imaginar de ruim e de contaminação então sai da esfera já de infraestrutura e já entra num caso de políticas públicas de saúde porque se não resolver o problema do bueiro pode ocasionar doença nas crianças e nos adultos também olha vamos mudar de assunto vamos trazer informações do laudo da Heloísa vocês se lembram que no dia em dezembro segura aí pra mim o TP volta um pouquinho o TP aqui só pra eu relembrar o caso por favor Flavinha essa é a Heloísa e esse aqui é o namorado da Heloísa o que que aconteceu em dezembro a Heloísa foi encontrada na casa da avó desse homem com sinais de tortura e aí isso eram os sinais que se viu ali de imediato quando a perícia foi pegar o corpo da Heloísa tá aí você tá acompanhando aí o corpo da Heloísa que foi encontrado seminu enrolado nesse lençol e esse homem aí que é o principal suspeito de ter feito isso depois de dois meses o laudo apontou que Heloísa teve morte lenta e dolorosa segundo o laudo de necropsia a Heloísa teve possivelmente passa pra mim o TP Flavinha por favor passa o TP a Heloísa teve os cabelos cortados e unhas postiças arrancadas você vê na foto dela que ela tem a unha grande depois de dois meses do corpo ter sido encontrado a estudante de 17 anos ela tinha só 17 anos e o corpo dela foi encontrado num casarão na rua Miranda Leão ali no bairro do centro aqui na zona sul de Manaus no bairro central da cidade o laudo da necropsia mostra divulgado aí para os familiares essa semana aponta que a jovem sofreu fortes torturas antes de morrer de acordo com os peritos no laudo a vítima apresentava além dos cortes do cabelo além das unhas arrancadas também apresentava escoriações do rosto porque o cabelo estava com cortes irregulares o que leva a entender que antes dela ser assassinada ela foi humilhada foi torturada teve a roupa retirada ela provavelmente foi despida ou seja tudo isso com o intuito de humilhar a vítima de humilhar a mulher a Heloísa apresentava sinais de estrangulamento com lesões no corpo principalmente no rosto que maldade né que é isso gente é por isso que nos Estados Unidos tem pena de morte a gente lê um laudo desse e olha que está abreviado aqui que a gente tem que resumir para você que está do outro lado a gente lê um resultado de uma de uma necropsia dessa e a gente pensa é por isso que nos Estados Unidos tem pena de morte porque uma pessoa que não só mata mas antes de matar tortura ouve a vítima pedindo socorro implorando tem pedido para parar pedindo para 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 ter pena da vida dela pedindo para se deixar viva e ainda assim o indivíduo não só nega os apelos da vítima mas tortura a vítima tira a roupa dela corta o cabelo dela arranca as unhas postiças são unhas ali deve ser unha de gel ela é grudada ali com gel dói arranca as unhas postiças estrangula a garota arranha o rosto dela e aí a gente se questiona porque que tem pena de morte nos Estados Unidos e olha aí esse foi o estado que a menina foi encontrada esse homem que você está vendo aí que é o principal suspeito da morte dela ainda está foragido se você souber informações do paradeiro dele entregue pelo telefone 181 12 horas e 2 minutos volta pra mim e vamos passear lá no facebook vamos dar uma olhadinha lá no facebook desculpa leão desculpa gesiel vamos dar uma olhadinha lá no facebook saber como é que está a nossa enquete estamos no período carnaval e a pergunta era a seguinte você já sofreu importunação sexual no carnaval é isso né já sofreu importunação sexual no período da folia 34% disse que sim 66% disse não não sofri importunação 32 votos até agora lembrando que a gente jogou essa enquete por causa de uma uma iniciativa nacional do não é não um grupo de meninas um grupo de mulheres bem resolvidas empoderadas fortes lançou no local onde elas moravam o não é não num primeiro momento no primeiro ano foi lançado em 2017 no primeiro ano elas divulgaram esses adesivos e fizeram que as pessoas colocassem o adesivo em partes do corpo pra deixar claro no carnaval de que não é não e ninguém tinha que encostar no corpo da mulher sem autorização dela se ela disser que não então é não e num segundo momento essa ação saiu da esfera do estado das meninas e invadiu o Brasil inteiro inclusive o Amazonas também aderiu por meio das nossas secretarias de justiça nossa secretaria de assistência social e a gente está vendo aí essa atuação das mulheres pra quê? pra dizer que na época de folia é pra brincar falar com essa coisa de sem graça de mau gosto de ficar importunando as mulheres invadindo a privacidade das mulheres tocando no corpo das mulheres sem que elas queiram então se você se vir numa situação como essa peça ajuda da secretaria de assistência social que membros da secretaria de assistência social estão presentes em toda essa folia em toda essa brincadeira principalmente também trabalhando paralelamente a exploração sexual infantil então tudo isso envolve essa campanha não é não e acabou e os homens precisam respeitar e mulheres também precisam respeitar o posicionamento dos homens tem homem que é comprometido tem homem que vai pro carnaval não quer saber de pegar ninguém e aí a mulher que também está lá bêbada porque hoje em dia a mulher está empoderada também pode se tomar a iniciativa pra poder começar um relacionamento e aí vai lá e importuna também o homem que está comprometido e ele não quer meter a galhada na namorada nem na esposa e aí acaba dizendo não e a mulher também não respeita então isso aqui é pros dois lados tá bom 12 horas e 4 minutos olha na sexta-feira o centro de convivência do idoso também realizou bailinho teve bailinho também no centro de convivência lá da Aparecida e reuniu a melhor idade pra se divertir quem estava lá no meio das meninas e dos meninos lá da melhor idade Vitor Massolo fez a cobertura vamos ver SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas quem tem consciência tira 10 nesse carnaval o tradicional baile de carnaval da melhor idade já existe há 12 anos a festa mostra que para pular carnaval não precisa ter uma idade específica a folia é a reunião de todas as gerações o evento reuniu os foliões no centro de convivência do idoso na Aparecida nesta sexta-feira essas pessoas que vem brincar o carnaval são usuários do centro de convivência fazem atividades ilho ginástica teatro participam de grupos de convivência e lógico a gente promove um baile para eles a festa teve palco de som música e não faltou alegria no olhar daqueles que tem história para contar as fantasias e maquiagens impressionam é muita criatividade foram mais de 5 horas de evento não parou por aí teve dois para lá dois para cá e até o famoso Seguru-chan Seguru-chan SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical quem testa compra Nissan Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas quem tem consciência tira 10 nesse carnaval Eita show e sabe o que é hoje? é o que? dia segunda? hoje é dia de que? 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 na minha casa agora vai Emerson Santos vivo diretamente do bairro Cidadão 5 da rua 220 olha só eu estou aqui porque eu vou já entrar na casa de telespectadores que assistem a programação da TV em Tempo e o programa da comunidade programa agora no oferecimento de Tupi Supermercados que fica na entrada ali do mutirão pra você é claro comprar e aproveitar e também ali do Fuxico viu? estacionamento todo dia tem uma oferta especial uma promoção bem bacana pra você é isso mesmo pra você comprar e economizar no Tupi Supermercados vamos de oferta na tela fraldas natural baby backyard gan sabe quanto? 13 e 49 nessa segunda-feira do Curumim e mais você vai encontrar as fraldas que você vai encontrar na super oferta em promoção de 15 e 79 mais uma oferta atenção papai atenção mamãe a fralda da Mônica jumbinho sabe quanto? 14 e 39 essa tá barata viu? então corre aproveita as grandes ofertas e promoções no Tupi Supermercados pra você e pra toda a sua família oferece o quadro na minha casa agora os nossos telespectadores do programa da comunidade vem comigo que eu estou aqui no Cidadão 5 olha a movimentação da rua olha quem tá ali só olhando conversando batendo papo ali o Catatau deixa eu chegar aqui na casa de telespectadores do programa da comunidade é um barulho só aqui né cadê Catatau meu sino corre é um barulho só porque eu vou entrar aqui na casa da nossa telespectadora que assiste o programa da comunidade tudo bem com a senhora? tudo bem qual o seu nome? Auricélia dona Auricélia e os curumins aqui a guria o nome da guria? Sofia o curumim vai vai esqueceu o nome do é neto é neto esqueceu são tantos nada que ela esquece o Vascaim Luiz Henrique tá certo e o nome da cachorrinha? Sasha Sasha vamos entrar na sua casa aqui deixa eu ver tem as bandeirinhas senhoras e senhores as bandeirinhas aí penduradas aqui estão lavando aqui o tanque aqui olha aí estão lavando as coisas no tanque eu vou procurar algo é bom que os curumins estão aqui eu vou procurar algo na sua casa valendo uma cesta do Tupi supermercados deixa eu chegar na sua cozinha é minha amiga tá pensando o que olha só nós temos aqui o pãozinho não tem comida não gente nessa casa ainda vou fazer ainda vai fazer pelo amor de Deus tem que fazer esse vídeo não come muito mulher cadê tem cachorro não né tem cachorro não né deixa eu dar uma olhadinha aqui na geladeira que é de praxe aqui olha só nós temos um feijãozinho ah esse feijãozinho é bom pra esquentar pra eu comer vamos lá o que mais tem um macarrão aqui é de quanto esse macarrão hoje tá certo e também tem um arrozinho vai colocando aí tá que eu vou querer almoçar aqui e olha senhoras e senhores caldeirada de tambaqui opa hoje o almoço vai ser maravilhoso olha o gato como é o nome do gato é o paçoca é o paçoca olha aí o paçoca e esse aqui como é teu nome Luiz filho mais velho ah é o filho mais velho mostra o Luiz Luiz essas curuminhas essas gureturas é teu filho não não é não é tudo sobrinho é tudo sobrinho é tá certo tem um quarto ali acende a luz cortaram a luz não né acende a luz acende a luz agora é o seguinte atenção que eu estou procurando nessa casa valendo uma cesta do Tupi Supermercados eu estou procurando vou até sentar aqui na cadeira do vovô né aqui essa cadeira de balanço eu estou procurando dole uma dole duas dole três eu estou procurando pregador de roupa dole uma dole duas dole três cadê o pregador de roupa pega a mulher o pregador de roupa cadê tudo bem tudo bem ganhou açúcar feijão tem óleo olha só essa cesta completa do Tupi Supermercados é o nosso parceiro no quadro na minha casa agora amiga quer mandar beijo para aqui eu quero mandar beijo para todos os meus vizinhos mostra mostra olha aqui talvez para todos os meus vizinhos para a dona Nilda tem fofoqueira aqui não aqui não tem não aqui é tranquila aqui é tranquila tá certo dona Nilda receba o beijo da nossa telespectadora quem é aqui a foto os retratos olha aqui quem é os retratos os retratos vai é a minha princesa mostra ela está aqui não é essa aqui é essa aí está aqui vai lá quem é essa aqui é a Vitória minha princesa aquele é o Luiz Henrique aquele dali olha que maravilha família reunida seguinte eu vou para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade eu continuo aqui porque tem mais sexta hoje tem mais duas casas no quadro na minha casa agora intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade não sai daí não se não te reino ad miraculous não sai només não sai não sai eu tenho meu início eu tenho eu tenho você eu tenho